Eleição tranquila, como a gente acompanhou também Arasatuba na região oeste e com mais de 36 mil votos, Lucas Anata do PL foi eleito agora o novo prefeito de Arasatuba foram 36.258 votos, número que corresponde a 35,74% dos votos válidos na cidade toda durante a comemoração na sede do partido, ele falou com a nossa equipe e a gente vai acompanhar agora um trecho A partir de 1º de janeiro começamos a organizar e pôr em prática aquilo que nós falamos porque nós pensamos, foi elaborado em realidade e a partir de 1º de janeiro Arasatuba começa um novo rumo um novo ciclo econômico e uma nova gestão, estou muito contente com esse resultado essa é a realidade, mesmo tendo fake news, pesquisas falsas, a esperança do povo prevaleceu porque Arasatuba agora vai na direção certa, tudo isso aqui foi real, foi sem esquema, sem troca de cargo foi valores, a direita lutou porque ama a cidade, isso aqui é o resultado pessoas emocionadas, sabe por quê? Porque vieram de coração Parabéns aí ao novo prefeito, a gente acompanhou também ontem toda a movimentação, a comemoração esperamos, é claro, mudanças aí para a cidade, para toda Arasatuba porque o povo merece, não é mesmo?